Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de confronto contra o Vasco e a gente precisa ficar atento com alguns perigos que o time do Rio de Janeiro vai trazer pra gente. Acho que quando você analisa o Vasco, fica muito claro algumas questões, como por exemplo, o lado esquerdo é o lado mais forte do time carioca e como a principal referência pro Vasco marcar gols acaba sendo o Verrete. No processo como um todo, a bola pode vir da direita, da esquerda, do centro, pode ter participação do Pae, do Piton, do Adson mas no final das contas, na maioria das vezes, ela vai acabar encontrando o Verrete e a gente vai tentar contar pra vocês um segredo do Verrete pra que o Atlético possa se proteger e pra que o Atlético, obviamente, possa sair com um bom resultado vindo do jogo do Rio de Janeiro, vindo de São Januário. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante que você esteja apoiando o canal então o botãozinho de hype também me dá uma moral absurda, me dá uma moral incrível, me dá uma moral surreal e lembrando vocês, óbvio que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos conto com a moral de vocês, vai lá, se inscreve utilizando o cupom Três Pontos que me dá uma força muito, 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 muito grande. Beleza? Agora a gente vai a algumas imagens pra eu mostrar pra vocês o padrão que eu consegui constatar do Verrete. Eu confesso que eu esqueci o primeiro nome do Verrete, então eu vou só chamar de Verrete. Bola na trave contra o Atlético. Olha o posicionamento do Verrete não indo junto aos zagueiros junto ao lateral. E cara, é muito importante a gente entender que uma das grandes qualidades que se tem em um centroavante é a capacidade de posicionamento. O Verrete, ele encontrou esse mecanismo de conseguir se posicionar em jogadores mais frágeis fisicamente na hora do duelo e ele ganha a maioria dessas bolas e acaba levando muito perigo e acaba gerando situações de gol. Essa aí bateu na trave, mas foi mais um caso que aconteceu no jogo contra o Atlético, né? E aqui o gol da vitória. O Verrete não tá disputando com o Thiago, o Verrete não tá disputando com o Kaique. O Verrete tá disputando com o Esquivel. E o posicionamento dele, deixei isso muito claro porque a marcação na área do Atlético é mista. A marcação do Atlético mais perto do gol é a zonal e mais longe do gol acaba sendo individual. Então, quanto mais longe do gol tiver, acaba ficando mais fácil pro Verrete escolher o marcador que ele vai se impor ali em cima. Se impor fisicamente, se impor tecnicamente, enfim. Aí você tem no jogo contra o Fluminense, o lance que foi o gol dele. Olha quem tava marcando o Verrete na origem da jogada. O Ganso, cara. O Ganso. Então, pode não ser o lateral, mas ele sempre procura a peça que ele vai conseguir ter uma vantagem pra se desmarcar e pra tá em condição de finalização. Aqui, novamente, contra o Botafogo. Ele disputa com outro lateral, pelo alto. Inclusive, esse foi um lance de gol. Ele disputa essa bola com o Cuiabano. Ele disputa essa bola com o lateral esquerdo do Botafogo. E, pra variar, leva vantagem. Por altura, por força, por capacidade de finalização, enfim. Os argumentos não faltam. O Verrete é muito bom jogador. Aí você tem aqui contra o Fluminense. Olha como ele se posiciona em relação ao Marcelo. Cara, o Marcelo vai conseguir parar o Verrete? Não vai conseguir parar o Verrete. E, pra terminar, um gol contra o Bragantino. É meio que um borrão aqui, mas ele também se posiciona em cima do lateral do Braga. Então, assim, cara. Pra mim, fica muito claro como o Verrete, ele sempre busca estar livre. Como o Verrete sempre busca estar em condição de finalização. Como o Verrete sempre busca estar nesse cenário de vou enfrentar alguém mais frágil do que eu. Isso é por o mérito dele. Ele não tá fazendo nada de errado. Ele tá tentando um cenário que pode ser bom pra caramba pra ele. E vem sendo bom pra caramba pra ele. Na experiência do centroavante, capacidade de se posicionar. O Verrete, ele é um perigo porque ele apresenta isso tudo. Além da capacidade de se posicionar, ele ainda tem uma finalização muito boa. Ele ainda tem uma cabeçada muito boa. E o Vasco, eu volto a dizer, é um time que em muitos momentos é limitado, mas o Vasco, ele sabe jogar pra que suas principais referências brilhem. O Vasco sabe jogar pra que Piton sempre esteja cruzando bola pra Verrete. Que o Paier receba essa bola na entrelinha. Então, o Vasco, ele sabe que ele não tem 11 jogadores que vão encontrar soluções o tempo inteiro. Mas o Vasco, ele sabe que ele tem, pelo menos, um mecanismo muito claro. Que é o cruzamento do Piton pro Verrete. A gente deve defender melhor o lado esquerdo. Sabe? Que foi algo que a gente conseguiu fazer muito bem contra o Bragantino. E, obviamente, conseguir fazer com que Thiago Heleno e Kaique Rocha, eles estejam posicionados pra estar nesse confronto contra o Verrete. Porque a impressão que eu tenho é que o Verrete não faria o gol se estivesse disputando com o Thiago. É que o Verrete não faria o gol se estivesse disputando com o Kaique. Porque aí, o confronto físico, ele seria muito maior. Então, eu acho que, no final das contas, o Coelho, acompanhando bem o Verrete, você ainda tendo uma zaga pra mais confrontos, mais duelos, mais disputas, a impressão que dá é que é a solução pra você parar o cara. Mas, óbvio, precisa ter uma atenção muito grande porque ele quer sempre estar nesse ponto morto, né? Ele quer estar sempre nesse ponto que ele tem uma vantagem, que ele tem capacidade de finalizar. Atacante bom e inteligente é isso. A gente também pode falar dos mecanismos do Mastriani, mas esse vídeo é mais tático de atenção ao Pablo Verrete, se eu não me engano. Acho que é Pablo Verrete. Forte abraço, tamo junto. É nóis e muita atenção com o Homem Amanhã. Tchau.